Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estamos apresentando ossos do membro superior, em especial o osso escápula. Só retomando então, os membros superior, os segmentos do membro superior são em número de quatro, primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento e quarto segmento. Esta aula será sobre o primeiro segmento, cintura escapular, que ela é composta por dois ossos, escápula e clavícula. Esta aula é sobre a escápula. Primeiro segmento, cintura escapular, escápula. Primeira informação importante, com quem a escápula se articula? A escápula tem duas articulações. Ela se articula com a clavícula e com o úmero. São os dois ossos que a escápula se articula. A gente pode dizer, da cintura escapular, o único osso que se articula com o braço é a nossa escápula. Quais são os elementos anatômicos que nós temos na escápula? A escápula, ela compreende duas faces, três bordas e três ângulos. Então, nós vamos falar sobre estes elementos. Primeira informação que é muito importante quando a gente pega um osso da escápula na mão. Então, como eu posiciono este osso dentro desta posição anatômica? Eu vou diferenciar se a escápula é direita ou se a escápula é esquerda. Na escápula, tu vai ter a espinha da escápula, que é o elemento posterior, o ângulo inferior e a cavidade glenoidal lateral. Nesta posição, este osso, escápula, ele vai ser um osso esquerdo. Com estes três elementos, eu coloco a escápula na posição anatômica. Espinha da escápula posterior, cavidade glenoidal lateral e o ângulo inferior. A escápula, então, é um osso plano, situado na face pósterolateral do tórax, aproximadamente superposta entre a segunda e a sétima costela. Na escápula, nesta face posterior, da qual tem a espinha, quais são os elementos que nós vamos ter? O primeiro elemento é a espinha da escápula. Esse elemento que foi pintado de verde, que ele cruza toda a face posterior da escápula espinha da escápula, que vai dividir numa fossa superior e numa fossa inferior, que nós veremos a seguir. Esta espinha da escápula, ela é importante porque vários músculos vão se fixar nela como elemento, como ponto de inserção. Entre eles, o trapézio, o deltóide, como vocês estão visualizando nesta imagem ao lado. E aqui nós estamos demarcando a espinha da escápula com o complexo funcional dos músculos do ombro. Na continuidade da nossa espinha da escápula, nós vamos terminar numa estrutura que chama acrômio, que é um elemento importante no ombro, nessa estrutura de articulação glenumeral, que é o nosso acrômio. Então, vocês estão vendo. Por que o acrômio é tão importante? Porque logo abaixo do acrômio, eu vou ter uma bolsa, denominada bolsa subacromial. Esta bolsa é com muita frequência lesionada por movimentos repetitivos no ombro. Então, o que vocês têm no acrômio logo acima da espinha da escápula? O nosso músculo supraespinal, que está aqui na posição. Então, cada momento em que eu faço uma abdução do braço, como vocês podem verificar nesse gif aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer um pinçamento da nossa estrutura de tendão do supraespinal contra o acrômio, ou o ligamento córaco-acromial, que está aqui delimitado. Este acrômio, ele é importante na parte da traumatologia e ortopedia, porque nós temos três tipos, três padrões morfológicos de acrômio. Eu tenho o acrômio reto, eu tenho o acrômio curvo e tenho o acrômio ganchoso. O acrômio ganchoso e o acrômio curto, eles vão diminuir esse espaço por onde vai estar transitando o nosso músculo supraespinal e é ocupado também pela bolsa subacromial. Isto deriva de uma série de consequências patológicas, de lesões nas estruturas musculares e na bolsa, em função do meu padrão morfológico do meu acrômio. Se eu tenho um acrômio ganchoso ou curvo, a possibilidade de incidência de lesão aumenta. Um outro elemento importante, que o acrômio pode ser classificado quanto a sua espessura. Nós temos três tipos de acrômio, até 8 milímetros, de 8 a 12 milímetros e acima de 12 milímetros. E nós sinalizamos aqui, quanto mais espesso, maior a compressão sobre o manguito rotador, em especial sobre o músculo supraespinal. Mais uma imagem mostrando o nosso acrômio, o ligamento coraco-acromial e a nossa bolsa subacromial. Também na face posterior da nossa escápula, logo acima da fossa, da espinha da escápula, eu vou ter a fossa supraespinal. A fossa supraespinal vai ser o elemento que vai acomodar o músculo supraespinal. Abaixo da espinha da escápula, inferior à espinha da escápula, eu também apresento uma fossa, fossa infraespinal, que vai receber dentro deste espaço o músculo infraespinal, que é um músculo também do ombro, dos músculos intrínsecos do ombro, que nós veremos numa outra aula. Esses são os elementos da face posterior, espinha, acrômio, fossa supraespinal e fossa infraespinal. Na face anterior, observem, nós viramos o osso, eu não tenho mais aquele elemento de espinha, a face anterior, ela apresenta um elemento importante, que é a fossa subescapular, que correspondente vai ser ocupada pelo nosso músculo, que recebe o mesmo nome, músculo subescapular. Toda a existência dessa fossa é preenchida, é ocupada por esse músculo, como vocês podem verificar nesta imagem. Esses são os dois elementos que nós temos, tanto na face posterior, quanto na face anterior. Bordas. A escápula tem três bordas. Uma borda medial, uma borda lateral e uma borda superior. Vamos verificar os acidentes anatômicos que nós temos nestas bordas. Na borda lateral, a borda lateral, ela tem como característica ser um local de fixação de inserção muscular. Dos músculos redondo, menor, metade superior da borda lateral e o músculo redondo, maior, se fixa na metade inferior e também no ângulo inferior da escápula. Então, esta borda tem como característica ser local de fixação para os músculos, em especial do ombro. Na borda medial, também é um local de fixação para os músculos. Aqui nós vamos ter o rhomboide, vamos ter o trapézio se fixando nesta borda medial. Como vocês podem verificar na imagem, olha o nosso redondo, perdão, redondo não, o rhomboide, rhomboide menor e rhomboide maior, se fixando na nossa borda medial, como também o elevador da escápula se fixando numa parte da borda, da nossa borda medial da escápula. Na borda superior, como vocês estão observando aqui, eu vou ter uma incisura, incisura da escápula, que é um elemento importante como elemento anatômico e o processo coracoide. Como vocês estão verificando, nesta vista posterior do processo coracoide, eu vejo o acrômio que está sobre o processo coracoide. No momento que eu viro o nosso acrômio, na vista anterior, eu observo que o acrômio, eu tenho como se fosse característico de um bico de corvo. Por isso que ele tem esse significado de processo coracoide. E o que é importante como elemento anatômico deste processo coracoide? Ele vai ser o local de fixação do músculo coraco-braquial, do músculo peitoral menor e da porção curta do bíceps braquial. Esses três músculos vão se fixar no processo coracoide. Três ângulos. O ângulo superior, o ângulo lateral e o ângulo inferior. O ângulo superior e o ângulo inferior tem como característica seu local de fixação para músculos. Tanto o ângulo superior quanto o ângulo inferior. O ângulo superior, vocês estão vendo o próprio elevador da escápula se fixando aqui. O ângulo inferior, nós vamos ter músculos como o serrátio anterior, que se fixa nesse ângulo inferior aqui. e o ângulo lateral da escápula. Este ângulo lateral da escápula, ele tem elementos importantes. Um deles, a cavidade glenoidal, que é o local onde vai se articular com a cabeça do úmero. Aqui vocês percebem o movimento da nossa escápula. e olha como é importante neste elemento articular entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide. Vocês observem que em alguns momentos, como uma abdução do nosso braço, que nada está segurando em termos de elemento ósseo a minha cabeça do úmero. Por que a nossa cabeça do úmero, nesta imagem, neste vídeo, ela não cai? Porque neste momento, os estabilizadores dinâmicos, os músculos e os estabilizadores estáticos do ombro, estão agindo para que a nossa cabeça do úmero não se separe da nossa cavidade glenoide. Como vocês podem verificar. Isso é uma vista anterior, e numa vista posterior, vocês olhem como tem uma movimentação considerável da escápula sobre a nossa parede torácica, naquela articulação fisiológica escápula torácica. E eu também consigo verificar aqui, olha como a cabeça do úmero, também numa vista posterior, ela fica livre. Isso é para permitir a maior amplitude do movimento do ombro, mas eu preciso dos elementos estáticos, os músculos e os ligamentos, os ligamentos e os estabilizadores dinâmicos, os músculos, para manter essa cabeça ao encontro da nossa cavidade glenoide. O que pode acontecer é a famosa luxação, ou seja, a separação das estruturas articulares. Essa luxação é um dos elementos patológicos que pode acontecer nessa articulação glenumeral. Essa luxação, ela pode ser a nível anterior, em que o úmero tem um deslocamento anterior. Ela pode, muitas vezes, nessa luxação anterior, lesionar a cápsula articular. Eu tenho uma luxação posterior, onde o úmero desloca no sentido posterior, e posso ter uma luxação inferior, onde a cabeça do úmero desloca no sentido inferior. Essas luxações, elas podem ser traumáticas, ou elas podem ser crônicas. Isso vai depender dos nossos elementos estabilizadores. Os músculos, os elementos estabilizadores dinâmicos, e os ligamentos, os elementos estabilizadores estáticos. Logo acima da cavidade glenoide, eu tenho o tubérculo suplagrenoidal. Nesta imagem, ele está um pouquinho escondido, porque o processo coracoide está aqui, eu não consigo ter uma boa visualização, numa outra imagem vai ficar mais fácil. Esse tubérculo suplagrenoidal é onde vai se fixar a porção longa do bíceps braquial. A inserção da porção longa do bíceps braquial é no tubérculo suplagrenoidal. Eu tenho o tubérculo infragrenoidal, que é o ponto de fixação da porção longa do tríceps braquial. No tubérculo supra, a porção longa do bíceps, no tubérculo infra, a inserção da porção longa do tríceps. Revisando, então, os elementos anatômicos da nossa escápula. Na vista anterior ou costal, eu tenho a incisura da escápula, a fossa subescapular. Eu, nesta vista anterior, consigo visualizar o acrômio, eu consigo visualizar o processo coracoite, consigo visualizar a cavidade glenoidal, o tubérculo supragrenoidal, o tubérculo infragrenoidal. isso na vista anterior ou costal. Na vista posterior ou dorsal, eu consigo visualizar a espinha da escápula, novamente, eu visualizo o acrômio, eu consigo visualizar a fossa supraespinal, a fossa infraespinal, o processo coracoide, uma parte da cavidade glenoide e o tubérculo infragrenoidal. Numa vista lateral, eu consigo visualizar o acrômio, o processo coracoide, a cavidade glenoidal e, nesta imagem, fica simples visualizar o tubérculo supragrenoidal e o tubérculo infragrenoidal. Esta é a bibliografia da qual nós utilizamos para a composição desta aula. Esperamos ter facilitado a compreensão e ajudado vocês no aprendizado da escápula. Até uma próxima aula. Obrigado.